Música Dezembro, época mágica do Natal e a paróquia Nossa Senhora das Graças de Tatuí realizou uma campanha em parceria com a Pastoral da Criança Conversamos com a Fátima, que é catequista da paróquia e nos contou um pouco sobre o projeto Cada família que veio à missa nos dias anteriores receberam uma estrela dourada Essa estrela é colocada na porta da casa, num local visível e as crianças vão se guiar, os nossos pequenos reis magos irão se guiar até onde está essa estrela Nós anotamos o endereço das famílias e vamos até lá Aquela rua vai ter uma, duas, três casas e a gente vai também nas outras casas As casas irão receber uma bênção especial das crianças que aquilo que a criança pede chega primeiro a Deus E como a gente já falou nas missas Deus não criou um mundo com muro Não existe fronteira para Deus E se está acontecendo lá um problema na Guatemala no Haiti e Moçambique crianças morrendo de fome crianças comendo bolacha de terra que eu contei para eles e a gente pode fazer alguma coisa criança é o nosso futuro Eles têm que entender que o que acontece lá está acontecendo com a gente aqui também Não existe fronteira para Deus Nós somos todos irmãos Esse é o principal objetivo mostrar para eles que aquele pouquinho que eles vão fazer eles vão levar comida para a mesa de uma criança num lugar que eles talvez nunca vão conhecer Como os reis magos atravessaram fronteiras para ir ver o menino Jesus eles vão atravessar fronteiras levando o amor deles através dessas pequenas doações que eles vão fazer Acompanhamos as crianças em uma das visitas O amor vai esperando o amor É assim que o servo espera A vinda do seu Senhor É assim que o servo espera A vinda do seu Senhor Que dia esperando a aurora O amor vai esperando o amor É assim que o servo espera Foi a maior alegria Eles trouxeram Jesus para dentro da minha casa A missa o padre falou Eu coloquei à disposição E eu tenho uma sobrinha também que é coroinha E ela pediu Mara, coordenadora de um dos grupos nos contou da alegria em acompanhar o grupo Hoje já é o quarto dia que nós estamos nessa caminhada Então essas meninas são de parabéns Porque levantam cedinho Oito horas estão lá na igreja pontualmente Para poder levar essa bênção Levar essa alegria Levar esse Jesus Cristo Na casa das pessoas Que moram ao redor aqui Dentro do território da nossa paróquia Graças a Deus Estamos iniciando esse ano Esse projeto Esperamos que dê certo Para repeti-los nos anos vindouros